Então, item 1, processo 48.500, 35.80, 2015 e 77. Postergação da data de realização do leilão de transmissão número 13 de 2015, anel, segunda etapa. Diretor relator, doutor José de Rosa. Então, no dia 2 de agosto, na 28ª reunião pública, a diretoria aprovou a republicação do edital número 13, a segunda etapa e dos anexos técnicos correspondentes a 25 lotes do empreendimento de transmissão de energia elétrica, com a sessão presencial prevista para o dia 2 de setembro, ou próxima sexta-feira, na sede da BMF Bovespa, visando a contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Em reuniões realizadas entre a ANEL e o MME, decidiu-se alterar a data de realização deste leilão, além de parâmetros econômicos adotados na fixação de respectivas RAPs, máxima das obras a serem leiloadas, entre outros itens. E por meio do comunicado relevante número 4, de 22 de agosto, a Comissão Especial de Citação comunicou a suspensão do período de inscrição e aporte de garantia das propostas para o referido leilão, que o novo período de inscrição e de aporte de garantia seria oportunamente reprogramado, e por fim, que eventuais garantias de propostas já apresentadas à Bovespa seriam devolvidas às respectivas tomadoras, independente de solicitação. É o relatório. Procuradoria, com relação aos itens 1 e 2, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela Diretoria. Então, essa sessão pública de leilão será conduzida pela Bovespa no dia 28 de outubro, às 10h, na sua sede. E, em observância aos dispositivos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 21 da Lei 8666, o novo edital será republicado até o dia 28 de setembro de 2016, após aprovação da Diretoria da ANEL em reunião pública. Isso para cumprir o prazo de pelo menos 30 dias. E esse leilão, então, conforme o cronograma que está abaixo, será no dia 28 do 10, com a previsão de homologação no dia 16 do 12, e a assinatura do contrato previsto para 23 de janeiro. Então, diante do exposto do que consta do processo em tela, voto pela alteração da dada realização do leilão 13, que é a segunda etapa, para o dia 28 de outubro de 2016, na sede da BMF Provespa, visando a contratação de concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Bem, então, acho que aqui vale deixar claro que nessa deliberação estamos tão somente deslocando a data da realização do leilão, de 2 de setembro, originalmente programado, para 28 de outubro de 2016, não é isso? Isso, exato. Nesse momento, só isso. E, oportunamente, se for o caso de alterar as condições do leilão, será objeto de uma nova deliberação, naturalmente, fazendo as correções, se for necessário, do edital, no máximo até 28 de setembro, para respeitar a antecedência de 30 dias em relação à realização do certame, não é isso? Perfeito. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, pela alteração da data de realização do leilão 3 de 2015, anel, segunda etapa, para o dia 28 de outubro de 2016, na sede da Bovespa, visando a contratação de concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Próximo item. Obrigado.